Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Agora falando com Robert Brito, diretor de regulação da cidade de São Miguel Robert, fala um pouco do que está sendo esse evento Esse evento, amigo, é um evento realmente muito importante para o nosso município e para toda a nossa comunidade Que tem esse anseio por procedimentos e por também feiras dessa magnitude na nossa cidade É um projeto muito bonito das voluntárias sociais da Bahia É um pedido da nossa primeira-dama, Iraildes Bonfim, em apoio do prefeito José Renato Que vem para acrescentar o trabalho que já é feito na saúde pela Secretaria de Saúde, pela Secretária, pela Central de Regulação Então vem para ajudar a gente a suprir essa demanda reprimida que nós temos Então é realmente espetacular a importância que esse projeto tem E a forma e a magnitude que ele tem no nosso município Porque o tanto de atendimentos que a gente está vendo hoje São centenas de atendimentos e de pessoas que vão se beneficiar com essa parceria Das voluntárias sociais, da primeira-dama do estado e da prefeitura municipal de São Miguel das Matas O acesso normalmente para esses procedimentos, principalmente para o procedimento odontológico É um pouco mais difícil pelo custo e também pela demanda que a gente tem Quando a gente traz um projeto que vem para ajudar a somar, a gente acaba diminuindo essas filas E fazendo com que as pessoas tenham essa possibilidade de usar desses serviços Quero acrescentar aqui um grande abraço a todos os funcionários da saúde Em especial a secretária de saúde, ao prefeito Zé Renato, a minha amiga pessoal E primeira-dama Iraildes Bonfim e a todos que de certa forma contribuíram para que esse grande evento acontecesse Falo que saúde é coisa importante, coisa séria, por isso a gente não pode brincar Por isso a Central de Regulação do município de São Miguel das Matas Em meu nome, em nome da minha equipe, é tão comprometida, tão compromissada Com todos os pacientes que passam pela gente Então a gente também está aqui dando esse suporte hoje e essa ajuda Um abraço forte também à Criativa Online e a todos que nos ouvem e nos assistem pelo portal da Rede Criativa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho